Zé de Camargo cai, quase cai do palco e foi retirado durante o show de Gustavo Lima. Foi muito vergonhoso. Eu vou falar aqui pra vocês, com certeza vocês já viram vários vídeos aí, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixe o seu comentário, ele chega a dizer que me tiraram do palco pela primeira vez na vida, comentou ele, ao riso com a situação, disse que ele estava já bêbado pra lá de Bagdá, quando Gustavo Lima chamou ele pra ir pro palco. Então, ele começou a cantar a música, desafinou de um jeito, passou vergonha, tropeçou no palco e Gustavo Lima olhando pra cara dele como quem diz que cantor é esse. Mas ele fez um papel ridículo e disse que Graciela está revoltada. Foi uma coisa mesmo, absurda, se expor, se desmoralizar desse jeito, além de não ter voz, agora, acima de tudo, bêbado. Deixa aí, caindo no palco e foi retirado, agarrado pelo pescoço, e foram como se estivesse puxando ele do palco. E aí, Gustavo Lima depois diz, agora vamos continuar no nosso show. Que vergonha, Zezé!